Fala aí galera, beleza? Guilherme aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje, tipo do nada, a gente vai ter a parte 4 do especial de Natal com a caixinha do Mimiqui que eu ganhei da minha irmã e sabe o Tchink alemã? Fala, oi Lucas! Fala aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo! Temos aqui 3 boosters, a carta do Mimiqui e o Broche, o Lucas vai abrir um booster, o Soilu A2 vai abrir os dois Soilu A1 Vamos lá ver se a gente tira alguma coisa, e olha, eu vou ser sincero, não quero GX porque eu arrumei meu álbum pra fazer o vídeo do final de ano E mano, vai dar um trabalho do cão se eu tirar uma GX, então por favor, eu sei que não vem, mas já tô torcendo pra não vir direto, né? Eu não vou estragar a caixinha porque eu guardo caixinha, lá em cima eu não guardo a roupa Então eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que vem dentro do produto, é um produto bem simples, né? É o Brochezinho do Mimiqui É, vem aqui o código que é meu porque esse aqui eu vou usar no TCG Online Bom, tá aqui o pin do Mimiqui Lindo, né cara? Eu só tenho o pin da Mega Abidrill, agora mais um pin pra minha coleção Muito legal o pin do Mimiqui E aqui vem Ah não, tem a carta Tem a carta promo, né? Tá aqui o Mimiqui, vou tirar esse plástico daqui Deixa eu ver Mimiqui, 70 de vida, tipo psíquico, vamos lá Com uma energia psíquico que lhe dá o assombrar, coloca um contador de dano e um pokémon Outro tipo do seu oponente Bem fraco, né? E por duas energias incolores ele dá o Abismar Escolha uma carta aleatória da mão do seu oponente Seu oponente revela a carta e embaralha no próprio baralho É uma carta ruim, né? Pra coleção, né? Que em coleção é importante demais E aqui tem três boosters, né? Eu vou abrir esses dois, Lucas vai abrir esse aqui Então eu vou deixar esse aqui com ele por enquanto, ele não vai abrir por enquanto E agora vamos lá O código é meu E agora eu tô jogando Pokémon CG Online Vamos lá Deixa eu focar aqui Makuhita Shelder Togedemaru Recruta da Equipe School Pinsir E um professor Nogueira Ah, bacana Ai, vai cair a câmera, não, não, não Faz tempo que eu não caí a câmera, hein? Próximo aqui agora é Doce da Primarina Vamos lá Popliani Zubat Carvanha Ultra Ball Um Cineror E uma Energia Meio óbvio, né? Porque o Cineror é raro Agora o Lucas abriu o pacotinho dele e vai me dar Código Vamos lá O Lucas não deve ter vindo nada não Mas vamos lá Beldum Clefairy Carvanha Loto Energia Olha, um Miner Ele brilha É O booster do Lucas é melhor que o meu Que os meus dois, né? Mas é isso, pessoal Esse unboxing aqui foi bem rapidinho Só pra mostrar mesmo aqui a box do mimique pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se puder se inscrever e deixar o like Eu agradeço muito E é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, obrigado O nome do canal dos meus parceiros Vai estar aí na descrição O nome vai estar na descrição do vídeo E é isso, pessoal Valeu Falou, galera Fui E tchau Fiquem com Deus, pessoal